Rapaziada, então vamos lá Quatro homens e um marido é o nome da série Quatro homens e um marido, isso aqui é o sonho de cada um Cada um do chat aqui queria viver a vida desse cara Então eu vou colocar aqui, demorou? Vamos lá, ó, o nome da série é Quatro mulheres e um marido Quem do chat queria ser esse marido aí Digita já Dois, digita dois se você queria ser esse marido Porque é meu sonho Ter quatro casadas só pra mim? Puta que pariu Não, mas aí é foda, você ter quatro mulheres Mas ser quatro barangas também é osso, hein, mano Nossa, na moral Imagina você ser Você ser, né, um Um cara Que você, tipo, cresceu ouvindo Goku, dublagens Sensacionais como o Guilherme Briggs E você se inspira nisso E você quer ser um dublador Você quer ser o cara que vai ler Álcool em gel Quando aparece, tá ligado? Você quer ser esse cara Você quer dublar um personagem Você quer dublar um Naruto Você quer dublar O Logan Você quer dublar O Wolverine Sei lá Aí Eles te dão um trabalho Fala, não, você tem potencial Vamos testar seu potencial Vamos testar seu potencial Dubla isso daqui, ó Acho que mais de 180 E só os dois vão Você viu isso? O maluco literalmente foi pago Pra dublar Um bocejo Só isso Tipo, ele chegou na família dele feliz, tá ligado? Ele chegou Mãe Consegui um trampo aqui No bagulho de dublagem, mano Tô felizão Vou aparecer numa série aí Da TLC E não sei o que Ah, legal, filho Posso ver sua apresentação? Ah, esse aqui sou eu aqui, ó Esse bocejo aqui, ó Sou eu, ó Quer ver, ó Caramba, é mesmo? É você, filho Que legal, parabéns Entra Calma Tão te chamando lá embaixo Lá É sério Tão te chamando lá embaixo Tão te chamando lá embaixo Pra dar uma espalhinha na minha rua Doutor, pronto Abortei seu filho Cartão, recusado Doutor Ele abre esse vidro Que fica aqui em cima Tá ligado, mano? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Como é que é, tá ligado? Galera, perdi o vidro, galera Puta merda, galera Tá um barulho infernal agora Meu Deus do céu É... Bom, vamos tentar continuar o vlog mesmo Eu acho que perder aquele vidro Não faz muito assim A gente... Perguntaram também O que que é essa alavanca que faz, ó Se você puxa ela Se ela morou em toda a África Porque ela só tem a bandeira da África do Sul no nome Do mesmo jeito que você não mora em todo o Brasil E tem bandeira do Brasil no nome Caralho Para de usar gay como ofensa, filha da puta Para de usar filha da puta como ofensa O que você tem contra eles? Eles ficam falando merda Chamando pessoas de gay Usando a sexualidade dos outros como ofensa E tu xinga os outros Usando o emprego da mãe deles como ofensa É, cara Tem que parar pra pensar Que puta É uma profissão conceituada no mercado Puta, eu acho que, tipo Meio que salva A humanidade As putas, elas salvam o mundo, véi O homem sem sexo e sem punheta Ele vira o Xandão Sem menosprezar o Xandão Gosto muito do Xandão também Mas ele vira aquilo Nem todo mundo tem competência Pra ser como o Xandão A maioria que tenta ser igual ao Xandão É só uns retardados mesmo E o Xandão não O Xandão é o super Xandão Então ele é Ele transcendeu esse nível aí Agora As putas estão ali, tipo Por cem reais Por cem reais Você tem a alegria da sua vida É por uma hora? É por uma hora Mas a alegria é eterna Mas você contar pro seu amigo depois Não tem preço, tá ligado? Os malucos que, sei lá Tá tretado com a mulher dele Quer terminar o divórcio Não aguenta mais olhar pra cara dele Na verdade é só porque ele não tá transando Tá ligado? Às vezes é simplesmente porque Ele não tá transando com a mulher dele E aí ele vai no puteiro Dá três bombadas Goza, volta pra casa felizão Dá um buquê de flor pra mulher dele Dá um videogame pro filho Se você que tá na live Em algum momento o pai de vocês Chegou pra vocês com um celular Ele comeu uma puta Se em algum momento o seu pai Chegou em casa Muito feliz Ele comeu uma puta também Se em algum momento a sua mãe Chegou muito feliz Ela e o seu pai Pegaram uma puta junto Pode ver, cara Os lugares onde não tem puta Você acha que é comum Prostituição no Japão? Não Aí o que acontece Taxa de suicídio alta O Cid tem piercing Na sobrancelha Com 40 anos de idade Sabe por que eu nunca gostei Desse tipo de piercing? Eu vou contar Uma vez Quando eu era pivete Tava jogando bola lá No campo Lá da minha rua E aí um moleque lá Chamado Cleitinho Quem se chama Cleitinho Geralmente boa pessoa Não é E aí o que aconteceu? Ele comeu a casada De um cara lá Então ele era um de nós já Naquela época lá Ele comeu uma casada E aí ele tava jogando bola Com a gente lá E aí uns caras Chegou no campo Pegou ele Amarrou ele na trave do campo Tirou a roupa dele Deixou ele pelado Arregaçaram ele de porrada E aí no final Ele tinha um piercing aqui Igualzinho o do Cid O cara deu um tapa Tá ligado? O cara deu tipo Um tapão pra rasgar E aí tipo Cortou aqui E ficou rasgando Ele lá chorando E amarrado na trave Tá ligado? E aí eu falei Mano nunca vou colocar um piercing Na cara de jeito nenhum Eu cheguei pra tatuador E falei Eu quero fazer no braço Uma frase e uma borboleta Ela falou É setecentos reais Eu falei Não precisa voar Ela falou É setecentos reais Eu falei Você não quer me dar de presente? Porque eu tenho bastante seguidor Ela falou Jesus Tinha um monte de seguidor Não quer que eu permuta Olha que isso Eu cheguei pra tatuador E falei Aí eu dei uma pescoçada assim E eu vi ela trocando ideia O nome do contato Era My Life Eu falei Ixi O que é My Life Eu falei O filho O que é My Life? Ela falou assim Papai Para de ser besta Papai É meu melhor amigo Eu não sou nenhum expert em inglês Tá ligado? Mas o que aconteceu com o Best Friend? Oh Você viu a mulher que morreu de latinha? Morreu de latinha? É Latinha E como foi? Ela pulou no mar Pensando que não tinha tubarão Mas latinha Oxi Olá Tudo bem? Se tivesse tudo bem Eu não estaria aqui no médico É Faz sentido Enfim O que eu posso te ajudar? Então Toda vez que eu aperto aqui Dói Ah Eu sei como resolver isso Ah é? Como? É só não apertar E aí viadão do caralho Ué Tu chamou de que? Chamei ele de viadão Tu vai fazer o que meu nó? É isso aí Ele é africano Não Eu não falei nada da cor dele Vai tomar no cu Ih Olha lá Boa racista Seu racista De merda Eu não falei nada Porra Tu falou Magato Mano Não dá pra entender nada Minha Cara Eu por ser calvo igual o My Conquister Eu tenho grande chance de me tornar o My Conquister Porque tipo assim Eu sou calvo igual ele O cabelo é parecido Eu tinha largador Eu não tenho mais Mas se eu colocar aqui ó Fica igual também Eu posso virar o My Conquister aqui ó Quer ver ó Eu consigo eu acho Pronto É uma versão É uma versão bandida do My Conquister Pessoa vendo uma cuba na rua Ai tá repreendido em nome de Jesus Eu Rapaziada Cara se vocês veem uma macumba na rua Vocês chuta O que vocês fazem? Tem uma macumba agora na porta da casa de vocês Vocês chuta Vocês comem Vocês pegam o que tem dentro Eu acho que tipo assim Se alguém fizer uma macumba e colocar na frente da minha casa É porque ela quer me fuder Certo? Ela quer me fuder Ela tá fazendo uma oferenda Pra uma entidade Me fuder Só que tipo assim Se ela tiver colocado na frente da minha casa O que que eu faço? Vou lá Compro mais farinha Compro um frango bonito Compro mais pinga Uma pinga da boa E coloco no mesmo lugar Ai o demônio vai fazer o que? Vai virar amigo meu Porque eu tô dando mais coisa que o outro E ai o bagulho inverte E quem se fode é o cara que fez pra mim